Beleza, galera? Hoje é dia 21 de junho de 2018 e continuando a nossa devocional aqui sobre o Cada Dia Especial de Família, chegamos ao 11º dia, assunto importantíssimo hoje. Vamos lá! Família, cuidado com o dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. 1 Timóteo 6, 10 O dinheiro é mais do que uma moeda, é um ídolo. Jesus chamou o dinheiro de, abram aspas, Senhor, fecha aspas. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. O dinheiro é Mamon, um deus carrasco que subjuga seus súditos com rigor imenso. No altar de Mamon, muitos vendem a sua alma para ficarem ricos. Muitos casam e descasam, mentem e corrompem, roubam e extorquem, matam e morrem. As famílias mais felizes não são aquelas que mais têm dinheiro. O dinheiro não pode nos dar felicidade e nem mesmo as coisas mais importantes da vida. Pode nos dar uma casa, mas não um lar. Pode nos dar luxo, mas não saúde. Pode nos dar bajuladores, mas não amigos. Pode nos dar os prazeres da terra, mas não a bem-aventurança do céu. Aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas e atormentam a sua alma com muitos flagelos. O dinheiro não agrega, separa. O dinheiro não tem amálgama, divide. Que a sua família esteja atenta para não correr atrás do dinheiro e sacrificar os relacionamentos. O problema não é ter dinheiro, mas o dinheiro nos ter. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Deve ser usado para o bem, em vez de nos usar para o mal. O dinheiro em si não é mal, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os mais. Portanto, vivamos contentes em toda e qualquer situação. Forte abraço.